Dimensão News, estamos mais uma vez com vocês, né? Agora aqui, na ótica de início. E olha aqui, ó. Eu, de óculos, né? Já fiz as compras. Tem que usar óculos. Eu não gosto muito, pessoal, mas tem que usar. A diferença é da água pro vinho. O celular tu pega e começa a afastar, afastar, né, Kleber? E com óculos não precisa nada disso. A gente tem uma facilidade pra ler. Porque a gente tem uma facilidade, né, pra ver as coisas mais bonitas ainda. E quando a gente não quer teimar, não quer usar, passa um pouco de trabalho. Como é que tá, Kleber? Tudo bem? Tudo bem, Raquel. É isso aí, Raquel. Às vezes a gente... Bom dia a todos que nos veem aí, em primeiro lugar. Às vezes a gente tem situações que a gente precisa resolver e a gente não sabe como. E a visão a gente sabe como resolver, mas às vezes a gente vai postergando. Vai deixando pra depois, deixando pra amanhã. E faz uma coisa esse mês e vai deixando a nossa visão. E vamos raciocinar um pouco, vamos pensar um pouquinho. Imagina se a gente não tivesse a possibilidade de corrigir isso. Se não tivesse remédio, se não tivesse solução. Eu tenho certeza que você talvez desce o carro que você tem aí na garagem pra voltar a enxergar. Mas você não precisa chegar a esse extremo. Basta você ter o cuidado com a sua visão. Então, às vezes a gente nem precisa usar óculos. Hoje em dia, tecnologia tá no dia a dia de todo mundo. Seja trabalho, seja lazer. Então, você não precisa de óculos ainda em termos de necessidade de grau? Ótimo. Mas você pode prevenir, você pode cuidar. Lembra o ditado que nossos avós, pais, é melhor prevenir do que remediar. Então, por que você vai deixar a sua visão estragar se você pode já prevenir? Então, vamos cuidar dela. Você não precisa de óculos, mas você pode usar uma lente só com as proteções de tela. Pra te trazer conforto, te trazer proteção. Você precisa de óculos, precisa de grau, tem dificuldade? Vem falar com a gente. Tem receita, não tem receita? Fale com a gente através do nosso Dinizap. 51-2145-3079. A gente vai te auxiliar a fazer a consulta, te dar orientação que daqui a pouco você ainda não tá familiarizado com isso. Passar todas as informações, tirar as suas dúvidas e lhe apresentar a melhor solução de acordo com a sua rotina, com aquilo que você busca como solução. Seja em termos de qualidade, seja em termos de custo. Trabalhamos com as melhores marcas no mercado, tanto em lentes quanto em armações. Então, nós temos todo um leque completo pra te atender com a sua saúde visual. E a gente ainda, nesse final de mês, a gente tá fechando o mês aí com as lentes visão simples. Pra você que precisa só pra longe ou só pra perto. A 149, você pode fazer parceladinho ali, ó. 10x de 14,90. Bem facilzinho. Armações, a gente tá com armações a 10x de 19,90. Então, pra você que precisa fazer um óculos completo, aqui nas óticas de início, você compra a lente, compra a armação. 35pila e você tá saindo de óculos novo. Então, não perca tempo. Vem pras óticas de início pra gente fazer aquele óculos que você tá precisando, que você tá buscando, com a cor que você gosta, o desenho que você gosta, design, modelagem. Então, tudo que você precisa com as melhores marcas no mercado, melhores condições. Precisa parcelar, precisa pagar vista, tem desconto extra. Você que quer parcelar a facilidade, fala com a gente também que a gente consegue fazer parcelado no cartão. Temos a facilidade do crediário, que ajuda muito, né? Às vezes não quer utilizar o limite do cartão, pode fazer no nosso crediário, aprovação na hora. Então, super rápido e fácil. Então, não perca tempo. Venha pras óticas de início e faça o seu óculos novo aqui com a gente. Além do carinho, do atendimento especial que tem aqui das meninas, né? Do Kleber, né? E você viu a facilidade que é. Muitas vezes a gente não quer usar óculos. Fica assim, ó. Com o celular, pra baixo e pra cima, né? E com óculos é muito fácil. E os preços são muito bons aqui na ótica de início. Kleber, Avenida Fernandes Bastos, qual é o número aqui? Avenida Fernandes Bastos, número 348, bem no, que nem nosso amigo Bueno fala, bem no centrão de Tramandaí. Então, você que vem de Embé aqui, você vem de ônibus, vem de cá, você cai aqui dentro da loja. Estacionamento na frente, pra você que já tem a carteirinha do idoso, temos vaga na frente da loja ali, preferencial pra idoso, com alguma necessidade especial. Então, assim, eu tenho todas as facilidades pra lhe ajudar. Temos acessibilidade na loja, você que porventura daqui a pouco tem alguma necessidade especial de cadeira de roda, por exemplo. Nossa loja é totalmente adaptada pra você chegar aqui e entrar com todo o conforto e acessibilidade aqui na loja. Então, tudo que você precisa, com certeza, o cuidado da sua saúde visual, você encontra aqui nas óticas de início. Avenida Fernandes Bastos, 348, bem no centro de Tramandaí. Kleber, sabe que eu tava lá no computador, lá na redação, e o Bueno me olhando, quem tá me olhando, Bueno? Daí ele disse, eu acho que tá precisando de óculos. Olha aí. Daí eu tenho o lugar certo pra te levar. Ótica de início. Aí foi quando eu vim aqui, fiz esse óculos aí, e sem sombra de dúvida, valeu muito a pena, além da facilidade que tem aqui, produto bom e com preço bom também. Então, você que tá precisando, que está já sentindo a dificuldade pra ver seu celular, procure um médico especializado nisso e depois venha aqui na Ótica de início, que eles resolvem seu problema. mas dá pra, que nem o Kleber disse, além, se você não tem cartão, dá pra fazer aqui no próprio crediário aqui da Ótica de início, vale muito a pena. O que nós não podemos passar é trabalho pra ler as coisas e pra ver o celular, né, Kleber? Com certeza, tem coisas que a gente não pode solucionar, tem coisas que dá pra solucionar. Então, cuidado da sua saúde visual, da sua dificuldade. Você que precisa usar óculos e não usa ainda, mas tá sentindo dificuldade, com certeza você precisa de um óculos para resolver isso. Você que já usa e tá sentindo dificuldade com o seu óculos atual, você precisa trocar seu óculos, trocar sua lente. Então, você que não sabe por onde começar, não sabe onde consultar, não sabe por onde começar esse processo, fala com a gente, nos procure aqui, diretamente aqui na loja Avenida Fernandes Bastos, 348, bem no centro de Tramandaí, ou chama no Dinizap, 51-21-45-3079. Nossa equipe vai estar prontamente aí pra lhe atender e tirar todas as suas dúvidas e lhe auxiliar em toda a questão de saúde visual e desde a receita até a compra do seu óculos. E pra dezembro vem novidades. Pra dezembro vem novidades, mas antes a gente vai ter o novembro e novembro é o mês da Black. Então, se prepare que mês que vem a gente traz super novidades, super condições aí no mês da Black Friday aqui na Diniz. E a nossa aqui não é Black Friday, mas é Diniz Friday. Então, aguarde que vem novidade aí. Muito mais barato do que já tá. Não posso dar spoiler, né cara? Vai ter novidade. Aguarde. Então, pessoal, vamos ficar aguardando as novidades, mês de novembro agora, né? Amanhã já é dia 1º de novembro. Como passou rápido esse ano, né, Galer? Voa, né cara? Daqui a dois meses, nós estamos fechando dois anos de loja. E parece que foi ontem que a gente chegamos aqui. Nós chegamos aqui em Tramandaí, a Diniz chegou no litoral e começou pela capital das praias aqui. E graças a Deus a receptividade dos clientes aí como um todo, toda a comunidade. Foi muito boa, está sendo. E tenho certeza que com o serviço que nós entregamos, procuramos entregar o atendimento que, modéstia à parte, consideramos o melhor, não só de Tramandaí, o melhor do Brasil. E estamos aqui pra atender todos os clientes da melhor forma possível, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua condição. Então, quando você precisar de óculos, precisar de cuidado com a saúde visual, não tenha dúvida, o melhor caminho é Óticas Diniz, tá? Não perca tempo, vem pra cá. Isso aí, agora em novembro então, vamos acessar ali a página da Ótica Diniz, o dimensão que vocês vão ficar sabendo das novidades, das ofertas, né? Aí, pra você, vem aí, então, mês de novembro, mês de ofertas. E o que era bom vai ficar melhor ainda. Direto aqui, da Ótica Diniz, o Joel Amaral e Alan Júnior para o Dimensão News.